Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera trazendo uma notícia aqui logo de manhãzinho pra começar o dia bem, é o seguinte, atualização em Fortnite, essa atualização é a versão 7.4 e vão trazer algumas mudanças interessantes, significativas e algumas não tão boas assim a galera não gosta muito quando dá uma nerfada né, nerfada, é muito engraçado se traduzir isso virou um verbo né, o nosso inglês virou um verbo em português, nerfar, ok, tá bom, ficou legal é, eu gosto, eu gosto, então vai dar uma nerfada em algumas paradas, então por exemplo, vou ler aqui pra vocês só alguns detalhezinhos dessa nova atualização tá, um breve resumo, bom, uma das primeiras novidades é que você vai poder editar agachado, hoje em dia no Fortnite não é possível, mas agora você vai conseguir pô, isso aí é uma mão na roda danada né, não sou ruim de qualquer jeito, mas eu sei que é uma mão na roda pra caramba pra galera aí que viciada em Fortnite o canhão de mão terá seu dano reduzido de 150 pra 100 já o lança-foguete teve o tempo de recarregamento aumentado ele levava mais ou menos 2 segundos e meio e agora tá levando 3 segundos parece, ah, pouca coisa, mas pra galera tá ali frenética no jogo, tomando teco e tentando se defender, é muita coisa um outro detalhe é que os aviões não vão mais atravessar estruturas o que é ruim né, eu ficava direto no avião, pô, era show de bom eu só ia e que ia agora também as tirolesas vão ter, vai ter um comando que você vai ter que mexer pra poder mexer na tirolesa né, antes você botava pra cima e pra baixo pra frente e pra trás e você ia e voltava né, no começo nem isso, mas agora sim agora vamos botar um comando na tirolesa, mas tem uma coisa que eu achei legal que eu não gostava na tirolesa, se você cair de lá, por exemplo, tem alguém te dando um tiro você tá na tirolesa e alguém tá mandando um tiro de você, mas galera aí você, se você sai da tirolesa, você tomava dano quando você caía pô, mas se eu tô caindo, igual quando eu caio do avião, por que eu tomo dano? agora não, não vai mais sofrer dano, vai, isso é maneiro, isso é legal, isso eu gostei então assim, Fortnite sempre fazendo alterações para melhorar a jogabilidade dos seus players realmente é por isso que é um dos melhores jogos do último ano, sei que não é o melhor, não é o mais jogado porque Minecraft continua na frente mas é um dos melhores jogos Battle Royale que já saiu até hoje muito divertido, muitos players e a galera tá correndo atrás pra ver se pega né tem um novo Apex agora, que a galera tá viciada vamos ver quanto tempo isso vai durar mas realmente Fortnite é um dos grandes lançamentos de 2000 bom, bombou em 2018 né, mas ele foi lançado em 2017 é isso galera a equipe da Epic Games trabalhando para tornar o Fortnite cada vez melhor cada vez um jogo mais divertido e mais justo também mas eu sei que tem mais galera aí que reclama ah, mas não sei o que tirou, nerfou as armas pô cara, mas tem que nerfar mesmo você queria o que? uma arma tivesse um super poder pô, eu acho horrível ninguém ficar de bazuca caraca cara, que raiva negócio de bazuca o cara fica com a bazuca pulando pra cima e pra baixo fica atirando em você e a bazuca te destrói de uma vez eu sei, a bazuca a cara, meu Deus, é irritante só que se o cara tem duas bazucas ele fica trocando três bazucas quatro, ele fica trocando aquela bola tem que nerfar essa bazuca eu sei que é de perto quanto mais perto, mais acerta mas é brabo cara, é brabo bom, só pra dar um resumão aqui então vai ter, ó aviões não vão mais destruir as construções botão pra usar tirolesa dano no canhão vai ser diminuído vai diminuir o tempo da construção também e você vai poder abaixado editar a construção bom, gostou? deixa seu like aqui embaixo gostou do vídeo? se inscreva no canal me siga no twitter, facebook e tá passando as redes sociais aqui embaixo ou por cima no lugar e é isso aí, tamo junto vou tentar trazer mais vídeos aqui no canal notícias e outros jogos também se você quer ver algum jogo aqui no canal é só botar aqui no comentário que eu respondo todo mundo, beleza? valeu galera, um abraço um bom dia pra vocês até o próximo vídeo valeu, fui!